Olá Bippers, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Plens e hoje no segundo de conhecimento em Psiconcologia eu vou conversar um pouco sobre a importância da atividade física na saúde mental dos pacientes com câncer os estudos mostram claramente que os transtornos depressivos e ansiosos são bem mais frequentes nas pessoas que têm câncer do que na população geral e não apenas esses pacientes eles têm mais quadros psíquicos associados né quando eles têm um diagnóstico e passam pelo tratamento oncológico como também eles sofrem de sintomas físicos como é alteração de sono, dor, fadiga, náusea, vômito, atrofia muscular, fogachos e todos esses sintomas associados contribuem para uma piora muito importante da qualidade de vida desses pacientes. A medicina do estilo de vida é uma área hoje muito bem estudada na medicina em especial nos pacientes com câncer e o que a gente observa na literatura é que a inatividade física ela está muito associada a uma piora do quadro não apenas físico desses pacientes mas também no quadro psíquico e portanto os pacientes que são inativos fisicamente durante o seu tratamento ou após o seu tratamento eles têm um pior prognóstico associado à doença inclusive podem ter uma maior mortalidade em relação àqueles pacientes que se mantém mais ativos durante ou após o tratamento. A gente sabe que manter-se ativamente durante o tratamento oncológico ou praticar algum tipo de exercício físico ou se engajar nos programas de reabilitação adequados para cada situação de reabilitação física está associado a uma melhora não apenas dos sintomas físicos e portanto o paciente mantém-se mais ativo, tem mais condições de manter-se trabalhando, produtivo o que é muito importante como também ele tem uma melhora da sua autoestima de sentimentos negativos como culpa inutilidade e um melhor engajamento social o que juntos nessa melhora física psíquica e social vão trazer uma melhor qualidade de vida e um melhor prognóstico para esses pacientes. Mas apesar da gente saber de tudo isso ainda um grande desafio na prática de psico-oncologia e de oncologia como um todo o engajamento desses pacientes num programa de reabilitação física ou num programa de atividade física específicos para sua situação muitas vezes por conta dos sintomas de humor que eles apresentam e também por conta de toda sintomatologia física e nesse sentido os estudos mostram que o profissional de saúde mental por ser um profissional que muitas vezes é acionado logo nos primeiros momentos ali do diagnóstico e que vai acompanhar o paciente por longos períodos ao longo do seu tratamento e após o término da fase mais aguda do tratamento é seriam seriam profissionais muito adequados para trabalhar ou para poder motivar esses pacientes mostrar para eles fazer uma psico-educação mostrando a importância da atividade física do engajamento nos programas de reabilitação de manter-se mais ativo ao longo do seu tratamento e após o seu tratamento para uma melhora como um todo para uma melhora da sua qualidade de vida do seu prognóstico e até uma diminuição da sua mortalidade e não podemos nos esquecer que a medicina do estilo de vida também mostra claramente que o papel do profissional ou seja a forma como esse profissional cuida da sua própria saúde é um grande motivador ou é um grande modelo para que esses pacientes se engajem né no que a gente está propondo nos próximos segundos do conhecimento eu vou tentar trazer para vocês de maneira mais é estruturada alguns outros pilares da medicina do estilo de vida nos pacientes oncológicos até a próxima e muito obrigada